Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como forçar para que seu site sempre abra com www.antesdodomínio na hospedagem da origem web. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar com os nossos tutoriais. Então, para forçar o www no seu site é bem simples. A primeira coisa que eu estou fazendo aqui é que eu estou no meu site, você pode ver que ele não tem o www antes e o meu site está funcionando tranquilamente. E o que a gente vai fazer é acessar o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. No caso, ele já vai abrir aqui na home do nosso site e a gente vai estar acessando a pasta que está no nosso site. Por padrão, então, se você vai utilizar no domínio principal, ele está na publica, na html. Porém, se você for fazer a alteração em algum subdomínio ou domínio adicional, ele vai aparecer uma pasta com o nome do subdomínio ou do domínio. No meu caso, eu quero forçar o www no meu domínio principal. Então, eu vou acessar a pasta public underline html. Então, basta clicar para acessar. E já dentro da pasta, ele vai mostrar todos os arquivos do seu site. Aqui no meu caso, é um site bem simples de html, porém pode ser um wordpress, pode ser o que você quiser, sendo, tendo os arquivos do seu site funcionando corretamente. E para isso, a gente vai ter que criar um código dentro do arquivo .htaxis. E para a gente poder criar esse arquivo .htaxis, a primeira coisa, a gente vai vir no lado direito superior, em configurações, clicar nele. E aqui na opção embaixo, vai ter uma opção chamada mostrar arquivos ocultos .files. Nós vamos clicar e por fim, clicar em save. E agora, ele vai aparecer algumas pastas, alguns arquivos que começam com um ponto que estava oculto. Então, com isso, nós vamos vir aqui no lado esquerdo superior, em arquivo. Vamos clicar e adicionar um arquivo chamado .htaxis. Então, htaccess. E após fazer isso, basta clicar no botão create new file. Caso você já tenha um arquivo .htaxis e ele apareceu para você, você não precisa criar. Basta você estar editando o arquivo que já estava no seu site. Então, como eu não tive que criar um novo, e agora basta clicar no arquivo .htaxis, com o botão direito, e clicar em edit. Novamente, edit. Aqui no meu caso, o meu arquivo .htaxis está em branco, porque foi acabado de ser criado. Porém, se tiver algum código no seu arquivo .htaxis, basta você colocar o código que eu vou adicionar embaixo, ou em cima, em qualquer lugar do arquivo .htaxis. E o código, para forçar o .www, ele está aí na descrição. Então, está em uma postagem do blog host2b.net. Então, basta acessar o link que está aí na descrição, que funcionará perfeitamente. Então, no meu caso, basta copiar o código do .htaxis, dar um .ctrl-c para copiar, vir no .htaxis pelo gerenciador de arquivos e dar um .ctrl-v para colar. Após fazer isso, basta clicar no botão salvar alterações. E por fim, agora se a gente voltar no nosso blog, no site, e recarregar ele, ele já vai abrir automaticamente com o .www. Então, sempre que qualquer pessoa acessar o seu site agora com o .www ou sem o .www, vai abrir corretamente o .www.seudomínio. Então, é isso. Nesse vídeo, eu vou ensinar para você como está forçando o .www.nosu.hospedagem para abrir no seu domínio corretamente. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!